É, Magrão, segundo o boletim de ocorrência, o jovem tentou escapar do flagrante, mas foi preso pela polícia militar. Os policiais faziam um patrulhamento e perceberam uma movimentação suspeita de várias pessoas. Enquanto os suspeitos eram abordados, Júlio César evadiu do local. Ele tentou fugir pelo saguão do terminal rodoviário de patrocínio, ainda sacou duas armas, mas foi contido em uma ação rápida dos policiais militares. Os revólveres e diversas munições foram apreendidas e o rapaz preso, viu, Magrão? Carol, eu estou observando aqui as imagens que o telespectador assiste no momento também. O rapaz é modesto, né? Além de não ter o porte de arma, né? Que você, para transitar com equipamento, você tem que ter o porte ou você tem que ser militar e tal. Ele arrumou dois revólveres pequenininhos, né, Carol? Aquela coisa não assusta ninguém, né? Olha lá o tamanho dos trabucos, Carol. Resultado, Carol, foi parar onde, Carol? Então, ele foi preso, né, Magrão? E de acordo com a polícia militar, o Júlio César tem passagens também por porte ilegal de arma de fogo.